Música Eu sou o Josuíno, técnico da Jotapã. Eu trouxe para vocês aqui hoje o brioche recheado Jotapã. Vamos para o passo a passo da receita. Ó pessoal, nós vamos começar o processo do brioche Jotapã. Vamos começar a mistura, está aqui. Ó, nós vamos utilizar 2 kg de mistura de brioche Jotapã. 200 gramas de margarina ou manteiga. A gente vai misturar a margarina com a mistura por 2 minutinhos. Agora a gente vai adicionar os ovos, 600 gramas de ovos. Aí a gente vai misturar ele, para depois começar a adicionar água. Olha, aqui assim a gente mistura, quando põe os ovos, a gente mistura a média de 3, 4 minutinhos, na velocidade 1. Agora a gente vai começar a colocar água. A gente vai colocar água aos poucos. Ó, é 300 ml de água gelada. Agora a gente vai adicionar 60 gramas de fermento fresco. Lembrando que a gente, enquanto a gente coloca o fermento, a gente vai bater na velocidade lenta. Seria na batedeira 1 e na maceira também na velocidade 1. Chegamos aqui ao ponto de véu, com 6 minutos de batimento, na velocidade 3. Agora vamos levar para a mesa. Ó, pessoal, agora a gente vai dividir a massa, para fazer ele na forma. A gente vai dividir com 450 gramas. Ó, pessoal, eu fiz a variação aqui assim. A bolinha com 50 gramas, tá? Vocês podem fazer que vocês, se quiser rechear também, pode ser recheado. Tanto antes e como depois que ele estiver assado, você pode rechear com recheio inforneável. Bom, pessoal, essa primeira massa aqui assim, a gente vai fazer ela sem recheio, tá bom? A gente vai fazer a trança. Ó, pessoal, agora a gente vai colocar ela numa forma untada com margarina, tá bom? Agora nós vamos rechear uma com salame. Aqui em 400 gramas de massa, a gente vai pôr mais ou menos umas 70 gramas de salame, já fatiado. Vamos agora adicionar uma salsinha para dar um tchan diferente. Agora a gente vai enrolar ele, que nem se enrola um rocambole. Acabou de enrolar, a gente vem aqui assim, divide em três partes, para a gente fazer o brioche recheado. Aí a gente vai agora, trança ela igual ao outro, tá bom? Olha, a gente já fizemos de salame, agora nós temos a opção de fazer o de chocolate. Gota de chocolate. Ó, em 400 gramas de massa, você põe mais ou menos uma média de 150 gramas de gotas, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer o mesmo processo, vamos dividir ela em três partes, para nós colocar ela na forminha. Bom, depois já dos dois de salame e chocolate, nós vamos fazer um recheado com queijo parmesão. Você vai pôr uma média de 150 gramas de queijo parmesão para cada brioche. Você pode adicionar a salsinha a gosto. Vai usar o mesmo processo de você dividir em três partes também. Bom pessoal, agora eu vou pincelar com gema. Eu vou pincelar com uma palavra. Bom, agora a gente vai colocar a cobertura de parmesão Agora a gente vai colocar no salame Mais um de salame Agora a gente vai levar para fermentar por mais ou menos uma hora e meia Bom pessoal, o nosso brioche já está fermentado A gente vai levar ele para o forno turbo a 150 graus por 22 minutos E o forno de laço a 180 graus por 22 minutos Bom pessoal, está finalizado o brioche recheado J-Pan Espero que vocês gostem Até uma próxima aqui na Padaria 2000 com os produtos J-Pan Tchau 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 Tchau